Música Alô galera da internet Começamos agora a nossa live No 4G Estamos aqui né Karina Já com Zé Cristian, Felipe Togawa E o Alexandre Porta do Puta Brasília Isso aí gente Daqui a pouquinho a gente bate esse papo Chega mais aqui só pra gente mostrar pra galera Mata ó Estúdio cheio, bom demais E aí É isso aí Daqui a pouquinho a gente bate um papo com essa galera Ó a gente vai ser show de bola Fica com o som aí Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo Aqui no 5G 9 É isso aí O que você achou aí do grupo Super Laje É um som muito legal hein Karina Um som pra frente muito legal Então lembrando ó Dia 15 eles vão estar aqui no Deguste Cultura com a gente Eles vão passar o som mais cedo pra vir no Deguste Cultura Pra gente fazer um som aqui Tamo com moral hein Direto de Recife A galera do Super Laje Tá fazendo esse som muito legal E eles vão falar do Baile do Rossi Que é justamente essa Essa homenagem a Reginaldo Rossi É isso aí Agora são 6 horas e 7 minutinhos Vamos seguir com a entrevista É isso aí Vamos falar agora com essa moçada massa Felipe Togawa Da A Engrenagem Que eu sou muito fã E o Zé Krishna Do Zé Krishna E Amigos Eternos Idem Sejam bem-vindos gente Chega mais aqui Chega mais aí Chega mais é Vamos se juntar mais pro pessoal de casa Ver a gente também E mais pro meu ladinho aqui Mário, Sartô e Karina Muito obrigado Que legal vocês aqui A gente que agradece A gente acompanha demais O trabalho de vocês As que Começando com a engrenagem A gente já acompanha O Filipão Viegas Tá lá nos Estados Unidos Ele chega amanhã Pra fazer o show com vocês Olha E o Zé Krishna Com os Amigos Eternos Que tem participado De vários festivais Também juntando A moçada muito legal Né Zé Muito obrigado Com certeza Tá bom demais Fazer o show Legal Agora vamos saber Eu quero saber tudo Sobre esse showsaço Que vai acontecer Do Snack Pop Lá no Circo Voador No dia 15 Essa banda Que é sensacional Um dos grandes nomes Da música instrumental Internacional E vocês vão estar Participando da abertura Desse show Conta um pouco mais Pra gente Como é que vai ser Essa história aí Foi um convite incrível Na verdade De um parceiraço nosso Que mora lá no Rio Ele tem uma produtora Que ele tá desenvolvendo Uma série de shows A partir desse Foi começou Esse mês Esse ano De 2017 E aí ele convidou E aí ele convidou A gente Pra fazer Abrir o show Ele tem uma raiz Muito de Brasília Assim O pai dele É o Sérgio Galvão Ele já tem um contato Muito próximo Aqui com Brasília E ele queria levar A música de Brasília Lá pro Rio É E é isso A gente recebeu Esse convite Foi tudo um pouco Em cima da hora Mas é uma oportunidade Incrível assim Da gente levar A música de Brasília São três artistas A Engrenagem O Zé Krishna E o Pedro Martins É E é isso Que é uma galera Que vocês estão muito juntos Já né Chega mais aí Dá o Né Os Amigos Eternos Tem um pouquinho Também da Engrenagem Com certeza E o Pedro Martins Também A gente convive junto Além de tocar É amigo mesmo Assim Fora do estúdio Então acho que isso aí Leva pra um outro lugar Assim A música Em geral Eu sinto assim Vocês são pessoas São músicos De uma mesma geração Né Que cresceram juntos E vocês representam Essa nova música instrumental De Brasília Mesmo né Uma geração Que chegou Já que tem uma identidade Muito Muito própria Que tem uma linguagem Muito própria também Pô com certeza É Obrigadão E é legal a gente ver Uma galera jovem Fazendo música instrumental E conquistando novos públicos Levando a música instrumental Pra frente Uma oportunidade agora De apresentar Lá pro Rio de Janeiro E pra essa galera Internacional Que é de peso Exatamente Eu acho que a música instrumental Sempre foi uma paixão Muito forte De todo mundo Assim né Da galera Mas a gente foi entendendo O mundo hoje Tá tão louco Tão corrido Que as coisas vão mudando Tão rápidas E a gente foi Entendendo também Outros sons Outras Outras possibilidades E a gente tá querendo Cada vez mais Expandir isso E levar esse som De Brasília Que eu acho que mistura Rock com jazz Com pop É muito uma mistura boa Pois é Você que ia falar Essa nova geração Que eu falei da identidade Não tem limites na criação É Eu já vi vários shows De vocês E também a gente pode Colocar aí a fancastra Também Também Que traz uma linguagem Uma galera Que tem essa coisa Da música instrumental Tem toda essa referência Do jazz Tem toda a referência Do chorinho Né E tal Mas tem a que a gente Fala do groove Né Tem aquela pegada Assim Que é o que faz A diferença O balanço O balanço Pra galera balançar A gente tá Buscando isso aí Geralmente E aí então Fala pra gente Aí vocês vão tocar No dia 15 Aí vocês vieram Com uma ideia Muito louca De fazer uma caravana Da invasão Invasão Dos músicos de Brasília No circo voador Conta pros nossos ouvintes Exatamente E como é que é isso aí A gente acredita muito Nessa Nessa história mesmo De Brasília De ter essa força E essa oportunidade De ter os três artistas A gente pensou Que poderia ir além Na verdade E temos pessoas próximas Amigos Famílias Mas também as pessoas Que gostam desse tipo De música A gente deu essa possibilidade De fazer esse movimento Assim mesmo De levar a galera De Brasília Pra chegar lá no Rio E pra que o pessoal Do Rio Que já é um lugar Que tem um holofote Muito maior Assim pudesse ver A gente Ver o que a gente Tá fazendo Assim Acho que Às vezes falta um pouco Disso em Brasília A gente tem sentido De levar isso De romper as fronteiras E é isso As coisas Estão muito aceleradas Eu acho que Fazer a caravana Chamar esses amigos Todo mundo Poxa Eu queria muito isso Vai fazer falta Mas a gente tem que trabalhar Não tem jeito Aqui Vocês estão trabalhando Não estou dizendo isso Pelo amor de Deus Mas é que o nosso trabalho Não permite Zé Então fala pra gente E como é que é Essa história Desse financiamento coletivo Que inclui Inclusive Essa caravana Pegar o busão mesmo E chegar no Rio de Janeiro Exatamente Isso que o Togal Falou aqui Foi um dos itens Que tem lá Na nossa Campanha É a embolacha .com .br .com.br Barra caravana BSBRJ Então você Entrando lá no site A gente tem Vários itens Esse aí É pra ir com a gente É Mil e quinhentas pratas Pra gente ir Na quarta-feira É Tem um hotel De Pra três noites Olha que legal Esse é um pacotão mesmo É um pacotão Tipo CVC né Turismo É um pacotão Da galera Pra ficar com a gente Vai ter uma Jump session Na quinta-feira No hotel Com a gente Músicos É Os músicos Do Snark Pup E também outros músicos Lá do Rio de Janeiro Que massa Vai ser uma festa então São várias coisas Que vão acontecer Não só o show Show a principal Claro Mas A pessoa que for Vai viver essa coisa Dos bastidores E o esquenta né Exatamente Que é o que faz a curiosidade As pessoas Às vezes elas acompanham Os artistas Mas o que elas querem saber De verdade O que está acontecendo Por trás Ali no dia a dia E a gente sabe E a gente sabe que Nessas jump sessions Que acontecem Os momentos mais bacanas E a galera Né Numa E muito da criação Também musical Surge na jams né Com certeza Então Vai ser um momento Descontraído Então quem quiser conhecer Um pouco mais Esse universo Dessa galera massa Então é É o site Embolacha.com.br Barra Invasão Caravana Caravana B-S-B-R-J Vamos falar de novo É Embolacha.com.br Barra Caravana B-S-B-R-J Legal E lá vai ter todas Depois eu convido você Só um pouquinho Sartor Para vocês entrarem Depois na página do Degush Onde está a transmissão ao vivo Coloca nos comentários lá Opa Aí vai lá Escreve nos comentários Vai ser um prazer E o financiamento coletivo Até É Até segunda Ou terça Terça-feira Ou seja Não espere até segunda e terça Final de semana está aí Vamos lá ajudar Tem várias contrapartidas Interessantes Assim mesmo A gente tentou Tornar a coisa interessante Para todo mundo Que ajudasse Para ser mesmo Uma parceria Assim O máximo possível E a ideia é muito legal Sabe Eu acho que é isso A gente está faltando um pouco disso De voltar um pouco Porque isso era muito comum Antigamente Você pega aquelas bandas Do rock'n'roll Dos anos 70 A galera do jazz Dos anos 60 Saiam de onda A galera ia junto Fazendo shows e tal Eu acho que é muito bacana A gente está precisando Recuperar algumas coisas Do passado Sem nostalgia Entendeu? Mas é trazer algumas coisas Porque vale muito a pena A Paula Daniela Mandou aqui um recado Para a gente No Facebook Dizendo que vai ser A caravana mais sedutiva Do país Não tem dúvida Um beijão Muito legal Valeu Paulinha Oi gente Vem cá Snack Pup Como é que é a relação De vocês com a banda De alguma forma Foi referência Conta um pouquinho Dessa história Totalmente Eles são um grupo Norte-americano E eles Tem uma formação Muito grande Assim Eu acho que Aproximadamente Umas 15 pessoas Começou uma voz Gente, esses Instagram Aqui Eu só vou te contar Um negócio Eu quero ler os comentários Eu quero ler os comentários Vai falar Ver que eu vou Mas enfim É uma formação Muito grande E as coisas Que eles se propõem De fazer De arranjo O estilo de show Eles fizeram já Um show ao vivo Que todo mundo Usava um fone de ouvido São ideias Inovadoras Assim eu acho E eles estão Em uma certa Vanguarda Propondo coisas É isso E é uma super Referência Aliás eu acho assim Quem Depois que Quem está ouvindo a gente Entra no Youtube Coloca Snarkpup S-N-A-R-K-I-Y P-U-P-P-I-Y É isso? É isso Exato Soletrando Estou participando Soletrando Foi bem Manda bem Foi bem Foi bem Aprovado Cara é o seguinte É isso que o Felipe Togava falou Eles gravaram Um DVD e tal No estúdio Todo mundo com fone de ouvido E a banda São três guitarras Dois teclados Piano Informação Sopros e tal E é um som muito bacana A gente vai encerrar o programa Com a música What About Me Que é uma das mais conhecidas deles E para nossos ouvintes conhecerem E que são quantos integrantes? Vocês sabem? Deve ser uns 15 São uns 15 Mas eu acho que no show É reduzido Eu acho que é reduzido Porque para viajar com essa galera Tem que enfrentar o avião Agora eu queria pedir licença Já que está falando de música Eu queria pedir um tempinho Para a gente ouvir um pouco Da música da engrenagem Claro, vamos lá E depois a gente ouviu um pouco Da música do Zé Cristina A engrenagem fez uma coisa Que eu achei Que me lembrou Snack Pup Que vocês fizeram Na cervejaria Criolina Gravaram uma série de vídeos Muito legal Com a participação Inclusive da Elion Léria E está maravilhoso aquilo Poxa, obrigado Maravilhoso Obrigadíssimo Conta rapidamente Desse projeto A gente foi uma realização Realmente Tivemos apoio Do governo Para realizar esse projeto Mas a ideia É unir realmente As linguagens A ideia desse show Especificamente A gente teve projeções Teve um cara Trabalhando ao vivo Nessas projeções Ele tinha uns aparelhos Aquelas coisas Aquelas coisas Tecnológicas Povo maluco E aí a ideia do show Ser interativo Então a gente armou O palco Somos cinco integrantes E aí cada um ficava Num canto Num círculo Formando um círculo E a galera No meio Interagindo Foi uma proposta De provocar Nas pessoas Um formato diferente Assim mesmo E assim A captação de imagens A edição Muito legal E o som Que é o principal Maravilhoso Vamos ouvir então Eu escolhi Fenda Que foi o primeiro vídeo Que vocês soltaram Foi o segundo E tal Vamos ouvir então Marquinhos Vamos lá A engrenagem aqui No Degusto Cultura Maravilhoso 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 Abertura 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 Gente, tá aí, ó, o som bacanérrimo da engrenagem, gravado ao vivo lá na Cervejaria Criolina. Entra no YouTube, que vocês vão ter acesso a esses vídeos muito legais, bacanas. Só li as mensagens que chegaram aqui. O Toniel Valente Lima, valeu, galera. Paula Daniela, meninos incríveis, sucesso demais para esses queridões. Aí vai ser a cravona mais sedutiva do país. Valeu, Paulinha. Muito legal. Pois é, a gente tá conversando então com o Felipe Togal, a da engrenagem, o Zé Cristina, do Zé Cristina e Amigos Eternos. O Pedro Martins não pode estar aqui, que é um outro músico que vai participar também. O Pedro, pra quem não sabe, ele tá rodando aí o mundo todo, né, tocando com o Kurt Rosenwinkel, né, que é um grande guitarrista. Não pode participar por um bom motivo. Sim. Não pode reclamar. Tá tocando lá fora e tal, e é maravilhoso. E ele vai estar com vocês lá no Circo Voador. Muito legal. Vocês já tocaram lá? Não. Não. Cara, ali... Chega mais pertinho aqui também. Primeira vez vai ser uma emoção. Aquilo ali é o mundo, né, que é aquele circo voador, sem contar a história que aquele lugar tem, né, que é maravilhosa. Coração da Lapa. Coração da Lapa. Ixi, vai ser uma experiência. E como é que vai ser mais ou menos a apresentação de vocês? Vocês vão tocar, cada um vai tocar, vai tocar um pouco, vocês vão tocar juntos e tal? Vai ter essa parte invasão Brasília, entre aspas, assim. Mas a gente vai abrir o show e a ideia, são duas horas ao total, a ideia é que cada banda toque uns 40, 50 minutos. E aí, eu não sei a programação completa, assim, de qual, mas... Vai ter mais gente lá. Tem mais gente. Tem um grupo muito legal, gente, não sei se vocês lembram o nome, que eu acho que é RT... Não, é assim, é pandeiro e repique. Ah, e repique. Ah, e repique. RP, alguma coisa. E eles vão tocar. Eles vão tocar. Eles vão tocar. Gente, é muito legal ser esse grupo, porque é só repique e pandeiro, eles fazem uma coisa maravilhosa. Inclusive, eu conheci eles, porque eu sigo o Snack Pup no Facebook, e eles indicaram essa galera, gente, do Rio de Janeiro e tal. Então, a galera do Snack é muito ligada na música brasileira também, né? Totalmente. Eu tenho um disco deles que eles gravaram em Emeto Pascual. É, os arranjos deles têm muita influência brasileira, assim, o tempo inteiro. Que massa. Mas aí também é covardia falar de Emeto Pascual, né? Por quê? Aqui, o Djalma Oliveira mandou aqui um recadinho. Ótimo programa. Valeu, Djalma. Um abração pra você, cara. Obrigado. Bom, daqui a pouquinho, a gente já... Nosso tempo já tá caminhando aqui. Ah, não. Como assim? Esse tempo não para? É porque o Alexandre Costa tá aqui pra gente passar com ele sobre... Daqui a pouco vamos falar de cinema. O Custa Brasília. É isso aí. Então, Flávio, eu queria, sim, que vocês falassem, então... Bom, a Engrenagem lançou um disco há pouco, tá com esse trabalho que lançou. E o Zé Cristo, né? Os Amigos Eternos, Zé? Então... Você até manda uma música pra gente tocar aqui, que é inédita, né? Sim, é inédita. Primeira vez no rádio mundial. Primeira vez. Olha! A gente acabou de gravar o disco de dez canções e tem uma série Chiva, que é o Meu Filho, tem... Chiva Cabel, né? Vai dar... Isso. Que é a música do Festival da Nacional no passado. Aquela lá era um. Aí tem... Nesse disco tem da dois até a seis. Ah. Entre outras músicas. A gente acabou de gravar há pouco tempo o Dudu Maia, que é lá no Estúdio do Som, o caso do Estúdio do Som, a gente gravou lá e ele entregou pra gente tem umas duas semanas, então tá fresquíssimo. Vamos ouvir um pouquinho? Posso dedicar essa música? Sim. Quer dedicar essa música pra Taiana Mioto e pra Talita Mioto? A Taíta... A Talita e a Taiana escutam a gente toda sexta-feira. Olha aí. E a Talita disse que não gosta quando a gente interrompe a transmissão pra encher linguiça pro Facebook não cortar a música. A gente também não gosta, Talita. A gente não gosta disso e a gente promete que essa a gente não vai interromper. Não sei. Se o Zé chega lá e cortar... Você vai cortar a gente? Não. Só por isso a gente? Então pronto. Então vamos lá. Vamos ouvir aqui. Coisa assim, ó. Lançamento mundial no rádio mundial. Zé Cristo e meus amigos eternos com Shiva número seis. Música 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 Se inscreva no canal. 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 Estudando música. Sorte é nossa que você traz aí um pouco da cultura da arte de lá. Esse tema tem muito, né? Você estava falando da linguagem da tábua, né? Da música indiana mesmo. Exatamente. As tábulas, elas têm os ragas, né? Que são... Eles tocam na tábua e cada jeito diferente que a pessoa bate na tábua tem uma sílaba pra aquele som. Então, tem, tem, tum, tum, são... Então, você vai cantando o que a tábua estaria tocando, entendeu? Olha que legal, né? Essa aqui é aí. Agora eu entendi o porquê do Zé Cristina. Agora tudo fez sentido. Agora tudo foi revelado. Gente, que legal vocês aqui. Queremos agradecer muito a participação. O Felipe Togal, a Zé Cristina. Que legal, gente. Obrigadíssimo, obrigadíssimo o convite mais uma vez. Vamos nessa, gente. Inclusive, o Sartor também agradeceu o convite. Ele quebrou tudo também ajudando a gente na divulgação. Vocês vão ver lá, se entrarem no site. A loucura ficou muito legal aquele vídeo, cara. Muito bom. Obrigado, Karina, também. Muito bom. Então, uma boa caravana pra vocês. Gente, quem tá ouvindo a gente, fala aí. embolacha.com.br Barra caravana BSBRJ. Entrem lá, gente. Dá tempo ainda de quem quer ouvir querer ir na caravana com vocês? Com certeza. A gente tem quatro dias. Até o último dia você pode estar entrando na caravana. Então, você só entrar lá, ver que são várias recompensas bacanas. Se você não puder ir, enfim. Quiser ajudar, né? Quiser ajudar. Tem várias possibilidades. Não se intimide. Não se faça de rogar. Já que a gente falou aí da Índia, vamos dar um tchau aí, trazendo a sua língua de nascença? Pode ser? Sim, claro. Ah, eu não sei o que quer, mas eu adorei. Pra você também. Obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Obrigada. Você é Cris, né? Clip Tocal aqui. Valeu, gente. Muito obrigado. A gente vai de agenda cultural agora. Vamos lá. Valeu. Vamos lá, de agenda cultural Sartor, o que você traz de bom aí pra gente? Conta aí. Pois é, eu quero trazer de bom aqui. Você me pegou agora de surpresa. Então, eu vou trazer primeiro que eu já sei. Eu quero falar de Quando o Coração Transborda. Ah, sim. Porque Quando o Coração Transborda é sempre muito bom. Olha só, esse espetáculo lindíssimo da Maíria de Oliveira. Ela era super artista da cidade. Aliás, ela mandou um beijo pra você enquanto você fala hoje. Ah, e beijo pra você maravilhosa. Ela é que é a filha do saudoso Ari Parahaios. Esse grande artista também que muito contribuiu pra vida cultural aqui da cidade. E ela tá, olha só, nos dias 9 e 10, né? Esse final de semana. E final de semana que vem, dia 16 e 17, lá no Canto da Auge, que é na 705 Norte. Sempre às 8 horas da noite. Esse espetáculo super bacana que tá encerrando a circulação nacional. Então, a última oportunidade pra você conferir. Lembrando que tem a co-direção de João Antônio de Lima Esteves e a direção musical do Roberto Correia. Esse espetáculo, Sartô, ela traz muito da trajetória, inclusive do pai dela, né? Tem uma coisa muito de família, da história. Uma referência muito forte pra ela também, né? Uma referência. Uma referência artística. E absolutamente emocional. É lindo. Vale a pena conferir. Fica aí a dica. Legal. Também quero dar uma dica muito legal. Amanhã acontece lá no Mercado Sul de Itaguatinga, a 47ª Ecofeira. Oba! Galera do Mercado Sul, a gente tá precisando voltar aí. Estamos com saudade de vocês. Estamos em dívida, sabemos. E então amanhã acontece a partir das 9 da manhã, cara. Acontece várias atividades. E essa que vai ser a última Ecofeira do ano lá no Mercado Sul. Vai ter curso de agricultura urbana. Vai ter almoço coletivo, motirô. Vai ter comercialização solidária. Vai ter comboio percussivo. Vai ter uma série de apresentações artísticas e oficinas também. Pra você que não conhece o Mercado Sul, vale a pena conhecer. Que são... É uma ocupação artística que tem vários artistas fazendo várias coisas legais. E, geralmente, assim, uma vez por mês e tal, eles fazem a Ecofeira. Então, se tiver de bobeira aí de sabadão, dá uma chegadinha lá em Itaguatinga. E curte esse evento que é muito massa. É isso aí. E a próxima dica, olha só, gente. O Grupo Adora Roda, esse grupo queridíssimo aqui da cidade, mudou de nome. Agora se chama Sete na Roda. Isso. E eles estão celebrando dez anos com o projeto que valoriza aí as escolas de samba. É o projeto Dez Anos de Samba. Isso. Sete... Me perdi aqui. Como é que é? Sete na Roda. Na Roda das Escolas de Samba de Brasília. Este é o nome do projeto. E eles vão estar se apresentando nessa sexta-feira, hoje, às oito horas da noite, lá no Varjão. Exatamente no palco com a Passaria Primeira de Talentos, que fica ali na Recanto Gouveia. Vai ser um evento muito bacana. Vamos sambar, curtir. E eles vão tocar junto com a Unidos do Varjão. Na verdade, estão comemorando dez anos e vão fazer uma caravana pelas escolas de samba do Distrito Federal. Olha que bacana. E o Breno Alves... Mandou pra gente. Mandou pra gente um recadinho, convidando vocês. E na sequência a gente vai ouvir uma música muito legal do... Que era a Dora Roda, agora é Sete na Roda, chama Mensageiros do Samba. Vamos lá? Vamos lá, Marquinhos. Maravilha. Boa tarde a todos. Passando aqui pra fazer um convite especial a vocês, a partir de amanhã, dia 8 do 12, estaremos lá no Varjão, no palco com Passaria de Talentos, lá no Varjão, levando o projeto Dez Anos de Samba. É o Grupo Sete na Roda, percorrendo algumas escolas de samba de Brasília, pedindo licença, trazendo luz pra essas escolas de samba de Brasília que precisam muito de apoio do governo. Então a gente tá indo lá pra pedir licença e reverenciar essas escolas de samba que ajudaram a manter acesa a chama de samba em Brasília, né? Estaremos lá na Unidas do Varjão, comemorando 10 anos de samba, cantando sambas de Brasília, sambas nossos. Será um projeto muito bonito e a gente conta com a presença de todo mundo lá a partir das 20 horas, hein? Valeu, gente. Grande abraço. E o samba em Brasília Hoje já tem tradição Notando que essa juventude já nasce com samba em seu coração Pois nessa nobre arte não existe distinção Transmissão de sentimento, filosofia, harmonia e inspiração Aqui se canta ministro Paulinho de João Nogueira Oitindonga, casquinha, cartola, candeia, inseto, Gerardo Pereira Velha guarda da portela, império serrano, estácio e mangueira Resgatando a raiz tem a Dora Roda, levando a bandeira A Dora Roda Mensageiros do samba A memória de bombas Que jamais vão morrer A Dora Roda Alegria e paz Energia que nos contagia É o samba em Brasília Que se faz capaz Pra cantar Pra cantar um samba sim Tem que ter emoção sim Pois o samba é sinal de respeito Bate o forte dentro do peito Poesia viva, cultura divina Viemos mostrar Que o samba em Brasília Hoje já tem tradição Mostrando que essa juventude já nasce com samba em seu coração Pois nessa nobre arte Não existe distinção Transmissão de sentimento Filosofia, harmonia e inspiração Deixa comigo A Dora Roda Mensageiros do samba Tá bonito A memória de bombas Que jamais vão morrer A Dora Roda Alegria e paz Energia que nos contagia É o samba em Brasília É que se faz capaz Energia que nos contagia É o samba em Brasília É que se faz capaz Energia que nos contagia É o samba em Brasília É que se faz capaz Opa! Opa! Sete na Roda aqui no Degusticultura com Mensageiros do Samba Olha só pra lembrar hein O Adora Roda agora Sete na Roda tá fazendo 10 anos de samba Então parabéns pra essa galera toda Pro Breno, pro Vinícius Toda moçada que compõe o grupo Porque eles são super também São super guerreiros e representativos Dessa nova geração do samba Que é muito legal Sem dúvida nenhuma E agora sim minha gente Vamos seguir com mais entrevista Aqui no Degusticultura E chegou a hora de falar de cinema Porque olha que bacana Tá chegando aí a sexta edição do Curta Brasília Que é o Festival Internacional de Curta-Metragem E quem vai bater um papo e contar tudo pra gente É o Alexandre Costa Ele que é o produtor executivo do festival E também fez parte aí da curadoria Tudo bom Alexandre? Tudo bem Obrigado pelo convite A gente agradece também a sua vinda aqui no programa Sempre muito legal falar de cinema E desses projetos da cidade Que também a gente tava falando aqui em off Como Brasília tá pulsante nessa parte da cultura Os festivais de cinema são um capítulo à parte Sem contar os 50 anos do Festival de Cinema de Brasília Do cinema brasileiro E os festivais de curta Como a sexta edição do Curta Brasília Não é Alexandre? Exatamente Brasília tem essa vocação mesmo pra cultura E pro cinema especialmente Brasília hoje é um grande polo produtor de cinema Não tenho certeza Não acho que deve ser o terceiro ou quarto polo produtor hoje do Brasil O FAQ logicamente da Secretaria de Cultura Impulsionou bastante a produção E o Curta Brasília Assim como outros festivais aqui da cidade São exatamente essa janela especialíssima Pra esses filmes de Brasília Do Brasil e do mundo Serem mostrados na cidade O Curta Brasília começando na quinta-feira Vai até domingo Uma programação super extensa Debates, filmes Eu quero que você fale um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho Mas antes eu achei muito legal que o tema esse ano é construir realidades O cinema por si só, assim como a arte, a cultura Costuma fazer denúncias e mostrar um outro viés da nossa realidade Uma crítica social E nessa proposta de vocês é mais apenas o que mostrar Mas também trazer alternativas, caminhos pra se resolver situações Exatamente, esse ano A gente está vivendo tempos muito difíceis, complicados Muitos Na política, na economia, etc Muitos Na cultura também Na cultura Com censura e coisas acontecendo E esse ano o recorte que a gente resolveu trazer Pra curadoria do festival é exatamente essa Ao invés da gente Simplesmente apontar problemas A gente está tentando trazer novos olhares Soluções pra esses problemas, né É uma forma de tentar também Dar uma contribuição pra Pra esse momento que a gente está vivendo, né E uma leveza maior Já que a gente está vivendo tempos tão complicados Legal Fala um pouquinho pra gente A programação começa no dia 14 à noite Aqui a abertura, né Imagina Isso Como é que vai se dar Antes de a gente falar da programação dos filmes Essas oficinas, um pouquinho Dá um panorama aí dessas Dessas atividades fora sala de cinema Então tá O Curta Brasília ele já começou, na verdade A gente tem uma Uma etapa anterior ao evento lá no Cine Brasília Que é o Gira Curta O Gira Curta já aconteceu esse ano em 18 cineclubes É um giro em escolas, em espaços culturais Em lugares que tem interesse de estar exibindo Uma programação de qualidade de curta-metragem Então isso já começou desde o dia 1º de novembro Terminou agora essa semana E esse foi a parte anterior, né E o Curta começa efetivamente no dia 14 próximo, quinta-feira Com muitos filmes, vão ser mais de 120 filmes lá no Cine Brasília Nacionais e internacionais Nacionais e internacionais Locais também, coisas de Brasília Filmes de Brasília, a gente tem 7 ou 8 filmes Agora não me lembro agora Na programação, mas são 7 ou 8 filmes Brasilienses De curta-metragem E... enfim Filmes pra todos os gostos Todos os tipos de público A gente consegue abraçar Desde o público infantil Com a mostra Calanguinho Até o público LGBT, por exemplo Ou pessoas que tenham interesse no tema Com a mostra Provocações Que é a que fecha o nosso festival no domingo Olha, que legal E no meio disso tudo aí A gente tem as mostras competitivas de curta-metragem São 6 programas Tem a mostra competitiva de videoclipes Que esse ano também é a 5ª edição Da mostra Decibéis O videoclipe que é uma coisa que Teve um boom nos anos 90, né? Tá tendo alguma volta o videoclipe Por causa do YouTube, assim? Ele continua, né? Ele continua essa produção? Ele continua, mas eu acho que o videoclipe Ele deu uma guinada E ele hoje tá muito mais próximo De uma narrativa cinematográfica Do que simplesmente um vídeo De demonstração de uma música Sabe? Então tem historinhas, né? Nessa mostra de videoclipes Que a gente vai ter no curta Tem dois clipes, por exemplo Que um deles tem 10 minutos E o outro tem 14 minutos Olha só Porque você tem realmente Uma narrativa cinematográfica Acontecendo ali Encaixando música e audiovisual Uma coisa Incrível São experiências muito interessantes Agora uma curiosidade, Aristânia Só rapidinho, Karina Considerado curta-metragem Até qual é a minutagem? Existe uma minutagem máxima Para esse considerado curta? É meio que estimável, né? Se a gente for levar em conta Os parâmetros colocados pela Ancine Curta-metragem Até 15 minutos Ah, tá Mas na verdade Curta-metragem No próprio Curta Brasília A gente No nosso regulamento A gente aceita filmes De até 25 minutos Nossa Então acho que o Curta Hoje ele tem A gente pode dizer Que ele tem até 28, 29 minutos Né? Para Ancine Até 15 minutos De 16 até 59 minutos É média É média-metragem E a partir de 60 Você tem longa-metragem Eu ia dizer que depende muito De fechar para festival, né? As regras Elas meio que mudam, né? Eu não Já acompanhei festival Que 25 minutos Já era considerado Média-metragem É, pois é Não, mas já é considerado Pela Ancine Média-metragem Pela Ancine Sim, tá Ok, sim Né? Alguns anos atrás A gente lançou um DVD De curta-metragem Com, enfim Curta Brasília também O volume 1, 2 e 3 Foram lançados Alguns anos atrás E a gente Na hora de fazer O pagamento da taxa De Condecine Todos os filmes Do Curta Brasília Eram média-metragem Pela Ancine, né? É uma coisa meio Que eu não entendo muito bem Mas tudo bem Ô Alexandre Vamos lá Essa edição Essa edição Sexta edição Do Curta Brasília Vai estar homenageando Um dos maiores cineastas Hoje do Brasil, né? Que é o Kleber Mendonça Filho E pra quem não sabe Ele que fez o Aquários O filme polêmico O som ao redor também O som ao redor Que foi anterior O avários O cinesta pernambucano Que trata, né? Muito legal Aquela Recife, né? Ele é muito legal Ele é bem regional E ao mesmo tempo Nacional E sem falar que Os cinemas de Pernambuco Tem dominado, né? A produção de Pernambuco Eu acho que é o melhor O que eu mais gosto De assistir É mesmo? O cinema de Pernambuco É muito interessante É o mais interessante Em termos de estética De linguagem Narrativa mesmo, né? É o que eles trazem Então, essa homenagem Ao Kleber Vai ser bem interessante A gente vai trazer A produção Primeiro ele vai estar presente No festival E a gente vai trazer A produção de curta-metragem dele São seis curtas Um deles, inclusive, inédito Porque ele fez em 2014 Um curta-metragem Sobre a Copa do Mundo No Recife E só foi exibido Uma vez em Recife Então, ele é inédito Que legal Em todos os outros lugares Então, ele também Vai estar presente Junto com a gente Num debate No domingo Que já é um debate Tradicional do festival Que é uma cerveja Antes do almoço Que a gente está trazendo Esse ano O tema exatamente De construindo realidades O poder do cinema Como ferramenta De crítica E transformação E o Kleber É quem vai estar conduzindo Toda essa conversa Que horas vai ser? Passa o serviço pra gente Vai ser no domingo 11 da manhã Domingo 11 da manhã Uma cerveja antes do almoço Como dizia Chico Sainz É muito bom Pra ficar pensando melhor Só chegar chegando Só chegar chegando Todas as atividades do festival São abertas ao público Totalmente gratuitas Totalmente gratuito As sessões Pra quem tiver interesse É importante colocar Que os ingressos Começam a ser distribuídos Na bilheteria do teatro Uma hora do cinema Uma hora antes da sessão Então acho legal Chegar antes Chegar antes Pra garantir seu lugar E todas as atividades Debates Workshops Oficinas que vão acontecer Todas as atividades do festival São gratuitas E aí Programação No site? No site Programação já está completa No site www.curtabrasilia.com.br Ah, faz assim Ocurtabrasilia.com.br Exatamente Já está toda a programação lá Todos os filmes Em ordem Então, você que está ouvindo a gente Aqui na Rádio Cultura FM E acompanhando a gente Pela nossa transmissão No Facebook Olha só, gente Curta Brasília A partir de quinta-feira Totalmente gratuito Uma programação maravilhosa Vamos ao cinema Vamos prestigiar Porque deve ter muito Tenho certeza Que tem muita coisa legal Uma curiosidade pessoal A amostra videoclipes Acontece em que horas E que dia Na sexta-feira Que horas eu sou? Olha os interesses pessoais Aqui ao vivo Nossa, isso aqui Comprei uma punta de ética agora Não A amostra videoclipes A amostra decibéis Acontece às 17 horas No dia 15 Então não vem apresentar O Deguste Cultura Sexta-feira Eu vou ficar sozinha Aqui que eu já sei Eu vou lá pro Cine Brasília 17 horas do dia 15 Legal Alexandre Costa Produtor executivo E curador Do sexto Curta Brasília Lá No Cine Brasília Queria aproveitar E falar um pouquinho Da parte de VR Que é uma coisa Que a gente está trazendo Desde o ano passado De realidade virtual Ah, claro Enfim Desde o ano passado O Curta Brasília Traz essa Essa experiência De assistir Uma sessão de cinema Isso Em 360 Em realidade virtual Ao contrário Existem já experiências Você coloca o óculos E assiste algum conteúdo A gente foi O primeiro festival Da América Latina A fazer uma sessão De cinema Onde todo mundo Assiste a mesma sessão Ao mesmo tempo De um filme Esse ano A gente está trazendo Conteúdos super legais A Ana esteve recentemente Num festival Em Amsterdã De realidade virtual Estamos trazendo Alguns desses conteúdos Para cá Olha, novidades mesmo É Enfim E eu queria fazer Esse convite Então Além da sala de cinema A gente vai estar Com esse espaço Que a gente chama De Curta VR Que vai estar montado Ali na frente Do Cine Brasília Olha que legal E também Todas as atividades As sessões São gratuitas E abertas ao público Ano passado Eu participei Foi muito legal Esse ano vai ser Muito mais legal Porque o primeiro ano A gente está aprendendo Está aprendendo Mas já foi bem legal A gente já sabe Fazer melhor E essa coisa De realidade virtual É uma tendência no mundo As pessoas têm Uma super curiosidade Gostam de participar Têm esse interesse Então está aí O Curta Brasília Trazendo isso também Para a gente Realidade virtual Muito bom Alexandre Parabéns E por último Eu queria falar O seguinte O Curta Brasília Na verdade Ele é construído Por uma série De pessoas Que estão sempre juntas E desde o início Pensando o Curta Brasília Durante o ano inteiro Para trazer para o público De Brasília A melhor programação possível Então são vários artistas Da cidade Que estão juntos Com a gente Desde a Nina Coimbra E o Tiago Na cenografia Do cinema A gente tem Uma parte musical Com vários DJs Da cidade Que é muito legal também Acho que vale a pena Ser apreciada A gente tem A Gabriela Bilaco Cuidando de toda a parte De cenografia E criação Dessa área de VR Ela está aqui com a gente Falando sobre a exposição Que é muito bacana Então é muito legal Porque a gente tem Vários artistas O Munchako Fez a trilha sonora Maravilhosa Esse ano Da nossa vinheta Que está maravilhosa Criada também Por uma galera Que é de Brasília Da Levante Filmes E os designers O Gabriel E Felipe Então eu só queria dizer Que na verdade O Curta É isso daí É Brasília Presente ali Seja Na Os criadores Nos conceitos Todos que a gente vai ver Resumindo Pegou todos os talentos E colocou no mesmo pacote Então vamos É isso aí Curtir Brasília Sexto Curta Brasília A partir de quinta-feira Lá no Cine Brasília Curtabrasília.com.br Alexandre Costa Muito obrigado Pela sua Vinda aqui no Degusticultura Esse bate-papo Eu que agradeço E deixo o convite aí Para todo mundo No Curta Brasília Final de semana que vem Bom festival E por falar em coisa legal Olha só Karina É Vai acontecer aí A festa Pequila La Fiesta Latina La Fiesta Latina Como diz a nossa querida DJ Pequi Beijo Pequi Ela mandou aqui Para a gente Para divulgar Que vai vir A última Pequila do ano Autenticando a eterna primavera Com seu turbilhão De cores, flores, sensualidade E amores Salsa, cumba, regga-tom Carimbó, lambada, brasilidades No som Pequi e emídeo E a estreia mundial Do DJ Pablo Peligro Coração Salsero Então é o seguinte Vai ter aula de dança De salsa e regga-tom Vamos lá? Vamos ouvir música? Então A gente selecionou uma salsa cubana Para você Com Abram Passa e Orquestra Halo É isso aí Bora dançar Abram Passa e Orquestra Luz Caballero, abrime Passa e Orquestra Luz Que a todo el que necesite Hoje eu lhe vou ajudar Abram Passa e Orquestra Luz Cosa buena, abrime Passa e Orquestra Luz Que eu vengo bem caliente Con Santa Bárbara a mi lado Con su cumbi, con su espada Para aliviarle de todo mal Abram Passa e Orquestra Luz Agora que agora, abrime Passa e Orquestra Luz Mira lo que eu te traigo Eu trago gelba-buena Mira, eu trago alta mesa Eu trago a melhorana Eu trago amassar o amor E rompe saracoei Hoje eu vengo arrollando E por isso E abre-me Passa, mamá Abram Passa Abram Passa Eu vengo com um pouco a cada lado Oye, eu vengo bem preparado Abram Passa Abram Passa Abram Passa Eu trago la cien de potencia, camarada Oye, la cien de potencia, camarada Abram Passa Abram Passa Abram Passa Abram Passa Ai, mire que aqui a donde quiera Todo el mundo me hace caso, mamá Abram Passa Abram Passa Abram Passa E vengo eu Agora eu vengo arrollando E por isso abro-me o palco, mamá Abra-me o palco, abra-me o palco Eu traigo tudo o bom, eu traigo tudo o malo, bom Abra-me o palco, abra-me o palco Abra-me o palco, abra-me o palco, abra-me o palco Cosa boa, hoje em China já me caso Abra-me o palco, abra-me o palco Agora, agora me vou contento Não se esquece de me fazer caso Aí o som da La Salsa, muito legal hein Karina Isso aí foi a Orquestra Halo com Abrampasso. É isso aí, lembrando que a festa é hoje, viu, gente? Lá no Espaço Canteiro Central, ali no Setor Comercial Sul, só chegar vai ser bem legal. E vamos seguir com mais agenda? Vamos lá, rapidinho. É isso aí, a gente falou de cinema, lembrando que hoje é a sua última oportunidade para acompanhar o cinema russo, um percurso em cinco décadas. Hoje é o último dia, lá no Cine Brasília, trazendo o filme Sonhos, um filme de noventa e três, de mil novecentos e noventa e três. Lembrando que esse foi um festival muito bacana em parceria da Embaixada da Rússia com a Secretaria de Cultura e o Cine Brasília, trazendo aí uma amostra de vários filmes da ex-União Soviética e da Rússia. Então, hoje, última oportunidade, oito e meia da noite. E falando rapidinho de samba, a força que vem da raiz, Kalinka Barroso, canta Roque Ferreira. Roque Ferreira é um sambista baiano, um compositor baiano muito requisitado. E a Kalinka Barroso vai fazer uma homenagem a esse cantor e compositor e pesquisador da música e do folclore brasileiro. Ela pretende mostrar o quanto foi profundo o compositor na questão da raiz, na matriz africana. Então, esse show vai acontecer no Complexo Cultural Funar, no dia 14, quinta-feira, a partir das dezenove horas, ok? E na abertura do teatro com Roda de Jongo. Muito bom, e lembrando que amanhã é dia de piquenique, lá na torre de TV, arte, moda, música, bazar, comidinha, tudo de bom, só chegar de graça, aberto pra toda a família e o Delgust Cultura vai ficando por aqui. É isso aí. É isso aí, minha gente, eu sou a Karina Cardoso. Mário Sartorello. Esse é o Delgust Cultura Arte que Alimenta, encerrando nessa sexta-feira. Obrigada pro pessoal que acompanhou a gente na internet. Entra lá sempre que a nossa transmissão acontece ao vivo. Lembrando que estamos também no nosso Instagram. Entra lá, acompanhe e sabe o que acontece nos bastidores. É isso aí. Facebook.com.br. Degusticultura. Instagram. Arroba Degusticultura. Vamos ficando por aqui, até a próxima sexta-feira que vem. Muito legal estar aqui com vocês. Bom final de semana e a gente fecha o nosso programa de hoje com o Snark Pup, que vai ter esse show lá no Rio de Janeiro, mas a galera da Engrenagens, Zé Cris e meus amigos eternos e o Pedro Martins vão abrir o show dessa galera fantástica. Então é nesse astral que a gente fecha com a música What About Me. Vamos nessa? Vamos lá. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legal aí vocês sabendo a gente aí. Pela nossa página do Facebook. Alô, ah sim. Acompanhando aí. Valeu. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Até a próxima sexta e participa aí, né? Manda um e-mail, degusticultura.gmail.com. Manda sugestões e acompanha a gente nas redes sociais, né, Karina? Isso aí. Se vier pauta também, manda pra gente nosso e-mail é degusticultura.gmail.com. Manda lá que a gente vai ter o prazer de divulgar. Obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau.